Então, Capsul, nós vamos falar agora sobre uma série de acusações de plágio para mostrar como é que propriedade intelectual de fato não significa mais nada. E, por fim, a gente vai falar de um caso que não é plágio, mas que está deixando todo mundo apavorado, que é o caso da música que foi feita com a voz do Drake. É isso, o Drake é um cantor famoso, caso você não conheça, e fizeram uma música usando a voz dele com inteligência artificial. E ali, o cara tem direito à voz dele? E se ele não tem direito? E agora? Como é que você faz? Porque você pode fazer uma música como qualquer cantor, né? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o ponto que eu faço sempre sobre propriedade intelectual. Não existe propriedade intelectual, mas mais do que isso, ela vai se tornar impossível na prática devido à informação descentralizada e distribuída, né? A ética libertária sempre pregou isso, que propriedade intelectual não existe. Por quê? Porque propriedade é um conceito feito para você resolver a questão da escassez. E ideias não são escassas, duas pessoas podem ter a mesma ideia. Então não tem problema nenhum esse tipo de coisa. É impossível, a pessoa copiar uma ideia sua, você não perdeu a ideia, você continua com a ideia também. Então, na verdade, isso sempre foi um ponto básico da ética libertária. Não existe propriedade intelectual, propriedade só física. Agora, o ponto além desse que eu quero fazer aqui é isso, é que não só isso não existe do ponto de vista ético, como a própria internet tende a acabar com isso, né? Então, olha só alguns casos aqui. O Luan Santana foi acusado de plágio por uma música que ele fez. Ele copiou a música? Não sei. Mas sabe o que o pessoal tem apontado? Que está começando a haver um esgotamento de músicas possíveis no universo. Você tem muitas músicas possíveis, mas é lógico, as melodias que são agradáveis, elas acabam tendo alguns conjuntos limitados nesse espaço de todas as melodias possíveis no mundo. E aí o que começa a acontecer? Inevitavelmente, mesmo que você crie alguma coisa totalmente do zero, isso vai parecer com alguma música que alguém já fez no passado. Então, isso que gera o problema. Ou seja, repara como é que a propriedade intelectual começa a limitar a criatividade humana. Porque por mais que você tenha criado do zero, você nem sabia que a música existia, mas tem uma chance de você criar algo que é parecido com algo que já existia. É o mesmo caso também aqui da linha Perdigão, que também a Seara está acusando a Perdigão de plágio e coisa e tal, e o Conar deu razão e coisa e tal. Mas, de novo, essa coisa é uma besteira. Você está fazendo uma propaganda parecida, quem garante que realmente foi cópia? E o que dá o direito à pessoa que fez a primeira propaganda de nunca mais ter nenhuma propaganda parecida com aquela? É uma insanidade esse negócio de propriedade intelectual. Não deveria existir isso. Aqui tem um outro caso desse. Os criadores da série 1899, que é uma série que está fazendo bastante sucesso na Netflix, é o mesmo pessoal que criou a série Dark, e agora eles estão sendo acusados pela quadrinista brasileira Mary Cagnin, que apontou várias semelhanças com uma graphic novel dela chamada Black Science, que ela escreveu há um tempo atrás. Então, ela achou muito parecida as duas séries e está acusando eles de plágio. E o caso está rolando aí, eles estão verificando o que está acontecendo. Mas não é a primeira vez, eu já vi várias acusações desse tipo. A grande questão que fica é, será que foi cópia mesmo ou será que teve ideias similares? Mesmo que você tenha muitos pontos de semelhança, isso não quer dizer que não tenha sido uma criação autêntica. Até porque não é incomum pessoas pegarem elementos da cultura popular para fazer uma coisa nova. E no que você pega elementos, você arrisca pegar os mesmos elementos que alguém já pegou no passado. Então, essa história toda aqui é o que eu falo. É mais uma complicação. À medida que a sociedade começa a expandir, você tem mais pessoas criando conteúdo, naturalmente você começa a ter um conflito entre esses conteúdos que são criados, você começa a ter uma impossibilidade de garantir. No momento que você garante uma propriedade intelectual de alguém, você está limitando o crescimento da criatividade humana, das pessoas fazendo coisas limítrofes ali. Além disso, você tem outros casos que são injustos do ponto de vista material. Por exemplo, os Estados Unidos registraram a propriedade medicinal do Jambu e agora os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas não podem mais registrar isso daí. Você pode achar isso injusto, mas pelas leis de propriedade intelectual não é não, porque foram os americanos que foram lá e estudaram primeiro. Então, está na mão deles. Eles que descobriram o processo de usar lá a propriedade medicinal do Jambu, então por que não teriam eles a patente disso? Então, no final das contas, pode parecer injusto isso daqui, mas é justíssimo, é a propriedade intelectual. É por isso que eu falo que está errado. Não deveria ter isso. Existem inúmeros casos de pessoas que desenvolveram coisas, trabalharam durante anos, e só para descobrir que um concorrente patenteou antes a ideia, talvez até roubou dela a ideia, patenteou antes, aí quando a pessoa vai patentear não pode mais. Suprema injustiça. Isso acontece o tempo todo com propriedade intelectual. Por quê? Porque a propriedade intelectual é inerentemente inválida, antiética. Agora, o problema maior de tudo é justamente o que está acontecendo com a inteligência artificial. A gente está vendo aí que a inteligência artificial consegue criar vídeos, consegue criar imagens, consegue criar textos lindos, coisas maravilhosas e coisa e tal, mas olha os limites da coisa. Alguém, não se sabe quem aqui, criou uma música que já tem 300 mil reproduções aqui, 300 mil visualizações no YouTube e 250 mil reproduções no Spotify, uma música criada com inteligência artificial que usa as vozes de Drake e The Weeknd, que são dois cantores conhecidos lá nos Estados Unidos. Ou seja, não são esses caras cantando. Alguém pegou a voz deles, criou um Deep Voice, que é uma inteligência artificial que reproduz a voz deles, e fez uma música. A música chama Hurt on My Sleeve, ou Coração na Manga de uma tradução livre aqui, como eu estou dizendo. Vocês podem procurar a música no YouTube. Eu, evidentemente, não posso tocar a música aqui, porque daria copyright strike. Olha a coisa curiosa, né? O Drake não pode reclamar de estarem usando a voz dele na música, porque, na verdade, ele não tem direito à voz dele, né? Ele tem direito às músicas que ele criou, mas não à voz dele. E não tem nenhuma lei que dê essa propriedade. Por quê? Porque isso era uma propriedade física, até pouco tempo atrás. Agora não é mais. E também tem outros casos aqui, né? O nome do... Quem fez a música se diz Ghostwriter. A música foi criada também por um software que está treinado com isso daí. Enfim, é o que eu falo pra vocês. No final das contas, a internet e a informação descentralizada, e a inteligência artificial também, por que não, vão acabar tornando impossível, de qualquer forma, qualquer controle de propriedade intelectual. Se o seu plano pra ganhar dinheiro, pra fazer carreira, envolve propriedade intelectual, esqueça. Não é isso que vai dar dinheiro no futuro, porque isso não tem como dar dinheiro. Agora, veja, isso não quer dizer que você não consegue ganhar dinheiro produzindo alguma coisa intelectualmente relevante, né? O que eu falo pra vocês. A indústria da moda não tem propriedade intelectual desde o início. O pessoal achou que era muito fútil você dar propriedade intelectual pra moda. A indústria da moda não morreu. Ao contrário, ficou muito dinâmica. É por isso que os grandes estilistas fazem várias coleções por ano. Por quê? Você tem que produzir mais conteúdo pra estar sempre à frente. É por isso que eu, aqui no meu canal, e tantos outros youtubers, a gente produz um monte de conteúdo. Porque justamente é interesse nosso. Você vai vir me assistir aqui, por quê? Porque eu sou o primeiro a lançar o meu vídeo. Eventualmente alguém pode copiar o meu vídeo, colocar num outro canal do YouTube, e em seguida, não tem nada de errado. Aliás, meus vídeos todos são creative commons. Ou seja, você pode copiar livremente, eu não faço questão de nada nesse caso. Então, mas você vai ver no meu canal por quê? Porque sabe que eu vou falar aqui primeiro. Vai sair aqui primeiro o vídeo, e você tem a garantia de que sou eu mesmo falando aqui. E só isso. Então, essa é a ideia. É a mesma coisa com estilistas, é a mesma coisa com tantas outras indústrias. A questão é produtividade e garantia de origem. Enfim, é isso daí. A música parece que foi removida no Spotify, o YouTube parece que também tirou a música aqui. Mas enfim, no final das contas, qual o problema? Não tem propriedade intelectual aí. O que tem de diferente nessa história? É o que eu falo. Vai se tornar impossível isso. Não tem como as pessoas evitarem a cópia ou o reuso de ideias no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.